Olá, atiradores! Bem-vindos ao Chumbo Ocast, o seu podcast de tiro de pressão. E hoje vamos falar de um assunto que, infelizmente, chateia a grande maioria dos atiradores de pressão. Olá pessoal, Ivanilda com vocês. Vamos ver os assuntos. Olá, meus amigos e minhas amigas, eu já estou chateado. Olá, atiradores! Vamos saber qual assunto é esse. E antes, gente, da gente entrar no nosso assunto principal, vou passar para vocês aqui uma notícia que, inclusive, o Rondon compartilhou aqui agora há pouco. Como esse assunto é fresquinho, porque esse episódio de Chumbo Ocast extraordinariamente está saindo no domingo, e a gente está gravando no sábado, não, sábado, né? A gente está gravando agora no sábado, logo em seguida de terminar a gravação, já vou colocar ele no ar. O que acontece? Todo mundo estava na expectativa de, no começo dessa semana, o governo federal ter publicado a nova portaria, né? Porque é aquela novela, né? A votação lá do PDL, duzentos e pouco, ficou parado. Aí, no dia que ia ter a votação, semana retrasada, não, semana atrasada, o governo federal falou, não, não vai para votação, a gente vai publicar um novo decreto com tudo que tinha aí nesse PDL, não precisa desse desgaste político, foi feito um acordo, beleza, esperou, que era para ter sido publicado pelo governo federal essa semana, o governo federal não publicou, era para ter tido a votação do PDL, se não houve essa publicação, para terça também não teve a votação, e hoje saiu uma notícia que o Rondon compartilhou. Rondon, resume a notícia aí para o pessoal aí, daquela que você colocou ela, eu vou ver se eu consigo incluir ela aqui para vocês. O Rondon vai fazer um resumo, eu não sei se eu vou conseguir incluir ela inteira, porque... Eu vou deixar o link para vocês no descritivo, porque se eu colocar no meio do vídeo, bloqueia pelo YouTube, mas faz um resumo aí, Rondon. Vamos lá, eu vi ela postada pelo nosso amigo Márcio Regis, lá do Nordeste, o que que acontece? O governo federal falou lá com a patota dele, a turma dele lá, e ficou feio para ele, para o governo federal, afrouxar um pouco o que ele tinha feito anteriormente, principalmente em relação a ter clube de tiro próximo de escolas. Então, o que que acontece? Ele devolveu para o Congresso, para o Congresso decidir isso. Em outras palavras, deram a de Joãozinho sem braço. Em outras palavras, acreditaram nesse governo, alguém mais acreditou nesse governo e é inacreditável. Verdade. Governo da mentira. tudo como estava antes, por enquanto. Nenhuma novidade, tá ok? E eu estou chateado, né, Charles? A gente está chateado. Tá, sim. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto que afeta todos os atiradores, inclusive nós quatro. Ficar sem atiradores, aqui no meu caso, de vez em quando, aqui no clube de tiro, o clube durante a semana é interditado. Eu estou, como vocês sabem, eu trabalho de home office, então eu tenho o privilégio de 80% do tempo de eu poder ir no clube cedinho. Então eu vou pro clube cedinho, dá pra fazer lá alguma coisa e volto pra começar a trabalhar. Mas, de vez em quando, o clube é interditado pra uso de treinamento da polícia civil, polícia militar, então durante a semana o clube é interditado pra sócios, não pode entrar. E aí, sem chance, eu não tenho onde atirar. Eu moro em apartamento, se eu não atiro no clube de tiro, eu não atiro. A Ivanilda, na casa que ela tá agora, a vizinha teve neném, não pode ficar fazendo barulho, porque nenenzinho recém-nascido, acorda, começa a chorar, enfim. E ela só tem segunda-feira de folga. Que é o dia que ela vai poder ir num clube de tiro, que também não é na cidade dela. Que fecha as segundas-feiras. Putz, aí... E cabelo ontem. É, aí, temos aí o Leonardo, que ele, o clube de tiro é longe, ele atira no quintal de casa, mas de vez em quando também acontece um punhado de coisas, ele não consegue atirar, passa essa semana mesmo, o Leonardo não atirou nada, né, Leonardo? Você falou pra mim. É, não atirei nada. Rondon atira no sítio do tio, tem que ser, agora o Rondon tá em office de novo, tá trabalhando com, batendo cartão, então só sobra final de semana isso quando não tem os vizinhos lá, que são chacras e não tem movimentação, não tem alguma coisa de vizinho que atrapalha. Então, a ideia desse episódio surgiu essa semana, porque a Ivanilda tá, a que mais tá sofrendo com isso. Por quê? A Ivanilda tá numa vibe, ela tá começando a atirar com luneta, ela vai começar a atirar com red dot, agora, ela tá descobrindo aí, ao mesmo tempo, várias novas vertentes do tiro de pressão, e ela é muito curiosa, tá? Ela fica assistindo o vídeo, ela quer saber, ela pergunta. Só que não tem como praticar, né, Ivanilda? E ontem mesmo, ela notou e falou, Ivanilda, você tem que começar a ir pro clube de tiro pelo menos uma vez por semana, que você vai ficar louca, porque você fala, fala o tempo todo, tiro de pressão, e não atira. E isso traz uma certa frustração. Conta aí pro pessoal, Ivanilda, como é que tá sendo essa jornada? Olha, eu vou te falar, tá difícil. Eu tinha ficado duas semanas sem poder atirar, porque a vizinha estava de férias, casa lotada, então não podia atirar. E até então, não tinha escutado o chorinho do bebê, porque eu sabia que estava no finalzinho da gestação. Então, eu já estava naquela ansiedade, né, uma hora ela vai terminar as férias, e as novidades de conhecendo novas carabinas, adquirindo novas carabinas, você fica, né, pô, quero atirar. E eu vou te falar, já não tem mais vídeo nenhum pra mim poder assistir, eu tô tendo que rever as coisas. Beleza, fui atirar, chorinho de bebê, eu falei, ai, agora complicou. Clube de tiro, tá uma hora e dez de onde eu moro, aonde seria o clube que eu teria acesso aqui. E você fica como? Presa a uma ansiedade mesmo de testar, por exemplo, essa carabina que chegou pra mim essa semana. Eu preciso amaciá-la, preciso testá-la, preciso reconhecê-la, adaptar, e eu poderia tirar aqui que eu consigo dezoito metros, que eu medi a semana, e não vou poder. Como que eu fico, gente? Ontem o Charles falou, calma, vamos dar um jeito. Aí, conversando, vai no clube de segunda-feira e tal, depois que eu fiz, depois que eu desliguei, fui ligar pro coordenador do clube. Segunda-feira é o dia que fecha o clube, que é meu dia de folga. Aí, ficou bonito pra mim. Então, gente, é uma situação muito delicada. Primeiro que você não pode chamar muita atenção quando atira em casa. Então, eu já tinha que ser bem discreta, porque era o horário que o pessoal trabalhava. Eu moro numa casa nos fundos, assim, e tenho duas casas, uma na lateral e uma outra de dois andares que fica na frente do corredor que eu atiro. Então, tem que ser discreta. Segunda, até agora eu não posso tirar que tem um bebezinho. Gente, é uma... Olha, eu ainda tô pensando o que eu vou fazer. Talvez, lá como abre 10 da manhã, tem que pensar um jeito de ir durante a semana pra voltar pra trabalhar. Vou chegar aqui às 15 horas, sei que como que eu vou remanejar esse horário e vou dar um jeito. Depois eu conto pra vocês o que que eu vou arrumar, mas um jeito eu vou dar. Esse clube que desitira, eu sou sócio-dependente nele e vou ter que dar um jeito de ir lá pra não poder tirar, porque senão... Estou assim, o que eu vou fazer? E bate aquela frustração, né, de você, pô, vou testar isso aqui, alguém dá uma dica no vídeo, você quer fazer... Não dá, né, e ficar fazendo treino em seco não resolve muita coisa, né? Ah, não resolve. Por exemplo, eu tenho mantido, por exemplo, até a própria Big Cat, né, duas semanas que eu não posso atirar por causa dos vizinhos. Aí agora, se eu não posso atirar, eu fico com ela fazendo o quê? O peso, ela é diferente, então eu tô me adaptando ao peso, eu não tinha a dura dela, aí eu fico ali fazendo os movimentos e tal. Mas e aí? Eu regulei a bíblia e não pude testar se ele já tá certinha. Então você fica, eu fico naquela condição que eu acho que muitos estão, né, hein? Vou atirar? Quanto? Lá no Mané. Ficou sendo assim a minha solução, ou seja, tudo que eu preparei nela aqui pra me ver se eu fiz realmente, ó, o ajustamento da mira, se tá tudo certo, eu só vou poder testar no dia 12 do próximo mês, lá no Espaço Mané Vinagre, porque eu vou ter que respeitar esse período agora. Mas já bateu o martelo que você não consegue trocar tua folga de segunda, uma vez ou outra, pra você conseguir, pelo menos nesse meio tempo, ir uma vez no clube lá, como é que você vai fazer? Então, não consigo trocar minha folga de segunda, por quê? Olha a siluca de bico, quem faz a escala de folga sou eu. E quando eu faço a escala de folga, todo mundo assina que as folgas não são trocadas, são fixas. Elas só podem ser trocadas, isso por causa de uma manobra na empresa, começou a virar confusão e teve uns furos de faltas. Então eu determinei que não seriam trocadas. Amostilho no pé. Como que eu troco o meu folga? Eu já tenho um aval que é meu domingo é o segundo domingo do mês. Quando o senhor Charles ou a gente precisa trocar o torneio, eu já tenho que mudar tudo, ou seja, eu já quebro o meu protocolo. Coisa que eu não gosto de fazer, gente. Eu fico assim, esse mês quando eu tive que mudar, olha, foi difícil, porque eu quebrei um protocolo que eu coloquei para a gente parar de ter falta na empresa. Então, já é uma ação que eu não gosto de fazer. O próximo torneio caiu certinho, ainda bem, seria no dia 6, mas ia ser eleição, então já deu tudo certo. Então, assim, não consigo trocar folga, não posso trocar minha folga. Então, tenho que continuar folgando na segunda-feira para que eu consiga manter. Como é que eu vou? Eu sou a líder deles. Se eu fico na bagunça, o que eles vão ficar? Então, assim, são coisas que a gente faz. Você tem que ter uma postura, você tem que ter uma ação, você tem que ser um exemplo. Quando você está nessa condição, fica difícil você ficar naquele balão. Então, eu sou muito... Ai, gente, eu sou ariana, então é muito difícil para mim fazer algumas coisas ou deixar de fazer outras. Ô, Rondon, e você que tem uma pequena quantidade de carabinas? Deve ser pior, né? Porque você só pode também, agora principalmente, só final de semana, e tem hora que nem no final de semana que você quer ir. Não deve ser difícil o caso de você chegar lá e falar, putz, não vou poder atirar tanto quanto eu quero. E aí? Charles, realmente é complicado. Eu vou te ser muito sincero. Para não passar raiva, para não passar vontade, eu tento subliminar a minha vontade de atirar. Então, aqueles momentos, assim, de estresse, que eu gosto de atirar para relaxar, eu tenho que subliminar essa vontade. E, olha, não é fácil. Realmente não é fácil. É como falar. São vários brinquedinhos que estão ali do teu lado e você não tem a condição de aproveitar eles. Olha, é muito chato. Muito chato mesmo. E eu sei que muitos dos atiradores aí pelo Brasil, afora, também têm essa dificuldade. Então, é algo que nós devemos realmente trabalhar dentro de nós para não deixar de praticar o tiro, mas também para não chatear e desistir de uma vez. É aquela velha história. Momentos difíceis, todo mundo passa, mas só realmente vai vencer, vai alcançar a vitória, aqueles que conseguem lidar com essa situação e passar por esse deserto para poder chegar no paraíso depois. Ô, Rondon, mas o pior é o quê? É, por exemplo, você começar, por exemplo, você está lá meio que no começo da semana e descobre que, putz, final de semana que vem, sem chance. Ou você juntar teu equipamento e ir para atirar, chegar lá, putz, está tendo um churrasco no vizinho, você não pode atirar. Qual que é o pior? Charles, final de semana eu literalmente, até nós temos vários vídeos aqui que falamos sobre isso, eu literalmente não faço isso, porque o meu tio, ele mora numa chácara, mas é um local de recreio. Então, final de semana, todas as chacas têm pessoas em volta e têm movimentação e é chato, é complicado. Então, eu prefiro não ir no final de semana. Graças a Deus, a partir dessa semana agora, eu vou começar também a ficar em home office full. Já até pedi lá do AliExpress um roteador 4G, 5G, que é um roteadorzinho com Wi-Fi, mas que você utiliza o seu chip de celular para poder usar a internet. Já assinei um plano de internet com muito pacote de internet, então, em breve, daqui uns 15 meses... Está link, Rondon. Está link agora, está bloqueada. Não, está vendendo pela metade do preço. Opa, me passa o link depois. Mas, de qualquer forma... Está link no Google. De qualquer forma, o Shooter, até uma informação aqui para pessoas que trabalham como desenvolvedores remotos. Eu estava num processo de seleção também para os Estados Unidos e me foi... Cancelou, me foi avisado que as empresas americanas não estão mais contratando remotamente, né? A partir do Brasil, por conta dessa lambança aí que está acontecendo de Starlink, de X e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu ainda tenho aqui um emprego aqui no Brasil. Vou começar a fazer remota, então, pegar esse roteadorzinho ou Starlink, que Starlink também está meio estável, né? Em relação ao funcional, não. Mas poder ir lá para o meu tio, igual o Charles faz, mas, assim, passar o dia. Então, eu vou cedinho, atiro, trabalho, atiro mais, trabalho, atiro mais, depois retorno para casa. Mas, por enquanto, ainda não é uma realidade para mim. Daqui uns 15, 20 dias, será. Esse vai ser a minha escapatória, Charles. É aquela velha história. O brasileiro é um dos povos no mundo mais criativo que tem. Aqui nós conseguimos tirar leite de pedra. E nós conseguimos criar situações, criar artifícios para nós driblarmos os problemas e seguir em diante. Então, é dessa forma que eu sigo. Ah, mas nós temos que levar em consideração uma observação. Acho que a maioria de nós aqui é da geração X, geração... Os Bomber X e Y, que conseguem ainda, aprenderam ainda a lidar com frustração, a lidar com essas situações, superar e seguir em diante. Porque as gerações mais próximas agora, infelizmente, não aprenderam isso. Aí elas realmente têm dificuldades. Eu vou dar uma paradinha aqui. Ô, Leonardo, muita gente diria assim, ah, quem está na melhor situação aí é o Leonardo. Tudo bem, o clube de tiro do Leonardo também não é perto e tudo. Mas ele tem um quintalzão em casa, atira a hora que ele quiser. É assim mesmo, Leonardo. Como é que você, podendo atirar em casa, você passa uma semana sem atirar? Eu liguei para o Leonardo ontem e falei, ô Leonardo, você testou o tal carabino, tá? Ele falou, Charles, eu não atirei um chumbo essa semana. Na verdade, faz 15 dias que eu não atiro um chumbo. 15 dias. Aí alguém vai ver o pessoal e falar assim, cara, por que você tem espaço, você tem carabino, você tem chumbo, você tem compressor e não atira. Por que não quer, então? É, não é bem assim. Ó, primeiro que eu não tenho tanto espaço. Eu tenho 10 metros aqui. Essa área que eu tenho aqui não é grande. Eu tenho um corredor na lateral de casa. Uma linha, na verdade, dá 12 metros. Mas eu atiro e faço 10 ali. E na casa nova vai ter mais espaço, com certeza. E o clube meu tá 40 minutos com um pedágio no caminho. O clube eu atiro. Então, pra eu ir no clube tem que ser uma coisa bem organizada. Normalmente eu vou pra passar o dia. Porque eu deixo 20 contos só de pedágio pra ir voltar do clube. Na verdade, vai ficar até mais caro agora. E aí, Charles, o tempo é muita coisa. Na verdade, eu tenho muita atividade. Tenho filha pequena. Minha esposa trabalha o dia todo. Tô com uma obra em construção. Então, estamos entrando em fase de acabamento na obra. Que acabamento é acabamento mesmo, né? Acabamento com você, acabamento com o seu dinheiro, acabamento com tudo. Acaba com tudo, em todos os sentidos. Acaba com tudo, em todos os sentidos. E aí, eu tô na correria aí pra manter material sendo entregue em tempo na obra. Visitando a obra todo dia. Aí, filha que fica doente, né? Minha menina tá com um probleminha no olho. Deu uma conjuntivizinha nela. Aí já vira um pesadelo. Tem que ficar lá passando remédio 4 em 4 horas. Passar remédio em criança no olho é praticamente como dar comprimido pra um gato. Entendeu? É um negócio caótico. Então, assim, as coisas vão te engolindo, né? O tempo vai te engolindo. Eu tava... Não é falta de vontade. Não é falta de matar equipamento. É falta de tempo mesmo. O tempo te engole. A hora que você vê já tá de noite. E a noite não pode atirar. Porque aqui é condomínio, né? Chega lá por umas 6 horas. Você entra no modo bom vizinho. Os vizinhos não ligam aí durante o dia. Mas chegou lá por umas 6 horas. Modo bom vizinho. E eu já tenho um combinado com o vizinho de só atirar à tarde. Eu só... O meu combinado com meus vizinhos é que eu atiro das 2 às 6, mais ou menos. Na linha ali. Pra não atrapalhar eles. Porque aí fica num horário também que não é ruim pra eles. É aquele horário que dá pra todo mundo. De manhã, por exemplo, eu não atiro aqui. Eu fico fazendo outras coisas. Pra não atrapalhar os vizinhos. Então, isso tudo vai... Não concilia horário, né? Você começa a usar as tardes pra outras coisas. Acabou. Tô tendo que ir muito médico também. Essa semana eu fui uns 4 médicos. Enfim. Aí tá... Tá tudo embolado. Tá tudo embolado com horário. Com essas coisas. A vida te engole. Não é falta de vontade, não. Hoje, se Deus quiser... Eu vou conseguir tirar um pouco a tarde. Eu tenho um compromisso agora. Depois da gravação do Chubocast. E tenho que ir com a Cíntia ver algumas coisas de acabamento. Depois eu tá livre. Eita. Mas assim... É ruim, né? Porque muitas vezes você tem equipamento novo. Ainda mais a gente que faz teste de equipamento. O equipamento você muitas vezes tem que devolver. Tem prazo. Ou a indireta do Charles. Não. Mas é um fato, não é? A indireta do Charles tem prazo. Porque aí você fica naquela, né? Você tem um prazo pra entregar. Devolver o equipamento pro fabricante. Pro importador. E você não consegue atirar. E você bate um certo desespero. A partir de certo ponto, né, Leonardo? Não sei com você. Comigo é assim. Ai, Charles. Eu já tive esse desespero atualmente. Já tô numa fase... A bola de neve é tão grande que o desespero já... A bola já engoliu até o desespero. Nossa senhora. Agora, no meu caso, é muito parecido com o Leonardo. Um pouco menos. O clube aqui... São 20 quilômetros ida, 20 voltas. Não tem pedágio. Mas eu tenho que atravessar a cidade. Então, ou eu saio cedinho de casa. No máximo, 7 e meia da manhã. Ou não saio. Porque aí eu pego o trânsito. Aí, cara... Porque eu saio no 7 e meia, 8 horas eu tô no clube. Se eu saio depois das 7 e meia, eu vou chegar no clube quase 9 horas. E eu fico no clube até umas 9 e 15. Aí eu volto. Então, na verdade, eu geralmente, entre tirar o material e voltar o material pro carro, eu tenho uma hora de tiro. Mas, putz, melhor que nada, né? É o tempo que eu já vou... Principalmente, eu uso esse tempo pra fazer os reviews de vídeo e review pro canal. Então, num dia, cronografo. No outro dia, eu faço o teste de precisão. No outro dia, eu faço o plincão. Num outro dia, eu faço as gravações da entrada, das pontuações. Enfim. Mas tem o gasto de você todo dia. E tem dia que não dá pra sair até 7 e meia, né? Acontece alguma coisa. Tem dia que você tem algum outro compromisso. Tem dia que, ah, o chefe no trabalho resolve fazer uma reunião às 9 da manhã. Você tem que estar logado às 8 e meia. Então, tem esse lance. Agora, quando chega essas semanas em que não pode atirar, é caos. Por quê? A semana inteira não dá pra ir. Isso não é pra mim. Vale pra todos os sócios do clube. Chega o sábado e o domingo, depois de uma semana de treinamento da polícia, esquece. Eu não vou, por quê? Vai ter gente atirando cedo e à tarde de sábado e domingo. Aí, muitas vezes, você quer testar um equipamento novo que chegou, que você tava super curioso. E, cara, não tem o que fazer. Aqui eu moro em apartamento. Não tem como atirar. Não tem essa opção. E eu já passei. De equipamento chegar, por exemplo, o equipamento chega na segunda-feira. Chegou na segunda-feira. Um deles foi a Ratsan Blitz. Ela chegou numa segunda-feira. O clube tava tendo treinamento de tiro. Eu só fui atirar com ela na segunda-feira seguinte. Porque ainda ia ter duas provas de tiro no clube. Um sábado e um domingo. Falei, não vou, porque não vai ter espada. Não vai dar pra atirar legal. Aí eu fui atirar com a arma. Ela ficou dentro do pacote uma semana pra poder atirar com ela. Nossa senhora. E isso... Então, Rondon, o atirador tem que notar que isso não é um problema só com ele. E que, de vez em quando, se não dá pra atirar, não dá pra atirar. É aquela história. Tem que aceitar, né? Faz parte da vida de adulto, né? Exatamente. Tem que subliminar isso. Como fala, ocupar a mente com outros afazeres. E, no momento propício, volta a esse tópico, volta à prática do tiro e vai lá e pratica. O que não pode é desistir. Desistir nunca. Isso aí. Ivanilda, pra quem é iniciante, é pior, né? É. É pior. É pior porque, principalmente, assim, eu tenho uma característica que eu gosto de estudar muito do que eu vou fazer. Seja na empresa, seja no entretenimento. Então, assim, eu tô ocupando um pouco do espaço, fazendo uns cursos de gestão. Então, eu tô fazendo dois cursos. Um de manhã e um à tarde, de gestão lá da empresa. Então, já ocupei ali duas horas dos meus dias. Só que o restante, né? Então, eu fico aqui com o meu equipamento, com coisa nova chegando. Eu praticando novas, né? Me identificando pra me poder especializar numa modalidade a mais. Mesmo praticando todas elas no torneio, já escolhi qual que eu quero me dedicar e treinar e caminhar junto com o papel 10 metros. Então, gera essa ansiedade. Desistir é uma coisa que não tá no meu direcionário. Entendeu? Pode estar calma, pode estar tudo, menos desistir. Então, essa palavra eu ainda não conheço muito bem, não. Então, assim, correr atrás, ver, me identificar numa forma de, como se diz, abstrair o não poder praticar. Então, o que eu faço? Eu tô vendo vídeos, o que ainda... Tem vídeos do Charles de cinco anos atrás que eu tô descobrindo que eu podia assistir. Nossa, nem eu lembro mais desse. Mas existe, tem uns vídeos lá de cinco anos atrás, de luneta, de várias coisas. Então, assim, buscando, quando eu quero falar de tiro, eu tô buscando informações pra eu poder depois até tirar as dúvidas, até botar em prática, pra poder ver qual a melhor forma de eu me adaptar na nova modalidade a qual eu vou realmente me dedicar nela, junto com o papel 10 metros. Então, assim, é correr atrás de uma forma de você não ficar tão triste. Ainda mais eu, que sempre atirei, né? Todos os dias eu tinha um hábito, há um ano atrás, um ano atrás, ou um pouco mais de um ano atrás, na casa que eu morava em Cabo Frio, eu atirava todos os dias. Todos os dias, pela manhã. E, igual o Rondon falou aí, às vezes eu tava na máquina, eu tava um pouco estressada, ou quebrava uma presa, alguma coisa assim. Antes de eu religar a máquina, eu atirava. Então, assim, aí depois veio um período que eu fiquei muito tempo sem atirar. Foi, assim, altamente ruim, né? E agora que eu tava de boa aqui atirando, e eu tô levantando cedinho pra poder pegar o horário do torneio, né? Que é sempre oito horas da manhã atirando lá. Eu comecei a atirar nesse horário pra poder acostumar com o horário, acostumar com o clima, né? Que é diferente da manhã pra tarde, principalmente aqui onde eu moro. Então, assim, eu tava começando a me habituar a uma prática de tiro num horário pela manhã, constante, e não posso mais. Aí você fica como? Arrumando um jeito de suprir tudo isso. Que eu vou te falar, é até gostoso, né? Porque eu já chego lá no torneio, igual eu cheguei, buscando muita informação, conversando com quem tava lá, e enchendo o saco dentro de todo mundo, assim. Por mais que a gente já tenha uma idade mais madura, quando você tá iniciando algo novo, que é meu caso, vou fazer quatro anos que eu tô atirando, é muita novidade, é muita coisa, né? Que ainda tô pra aprender. Ou seja, eu tô engatinhando, querendo levantar. Então, aprendendo a lidar também com essas situações. Uma perguntinha pra você, Rondon. Tem gente que falaria assim, pô, Rondon, não é muito... Eu prefiro não ter um lugar certo pra atirar, um lugar fixo pra atirar, porque assim, o tiro nunca vai se tornar chato pra mim. Eu sempre vou tá... Vou curtir atirar, porque, tipo assim, não é aquela coisa que vai cair na... Como é que se diz? Na rotina, né? O tiro não vira uma rotina. O que você acha disso? Existe esse risco mesmo do cara que tem um lugar adequado, por exemplo, ele mora num sítio, ou mora numa casa que tem um quintal enorme. Ele pode atirar todo dia, na hora que ele quiser. É, existe o risco de se tornar uma rotina? Charles, existem pessoas e pessoas. Ninguém praticamente é igual ao outro. Poucas pessoas são ali mais próximas em relação a ser igual. O que que acontece? Existem pessoas que não gostam de rotina? Sim, existem. Existem pessoas que preferem fazer igual você tá dizendo? Não, sempre um local diferente, horário diferente, com pessoas diferentes? Sim, isso empolga a pessoa, isso deixa ela mais excitada, mais com vontade de realmente praticar o tiro. Mas também existem pessoas que gostam de rotina. Existem principalmente as pessoas mais focadas, por exemplo, a Ivanilda, nosso amigo Mani, que são muito focados no treino. O que eu percebo neles, eu posso estar errado, mas o que eu percebo neles é a rotina. Então, a rotina ajuda, a rotina deixa eles ficarem mais afinados, a rotina ajuda eles a perceberem o que está dando errado para eles trabalhar aquele ponto. Então, como eu disse, existem pessoas e pessoas. Muitas, as que gostam de se divertir, que usam o tiro realmente para diversão, vão querer novidade. Mas as que são mais focadas em melhorar o nível do tiro e tudo mais, essas eu acredito que vão preferir a rotina para poderem se trabalhar melhor. De qualquer forma, seja de uma pessoa de rotina ou de novidade, o importante é atirar. O importante é estar sempre ali praticando. Você concorda, Ivanilda? Eu concordo. Eu gosto da novidade, tanto é que agora estão chegando até minhas novidades, o qual eu vou mais a rotina. Não, mas não novidade. Você acha que se você tivesse, vamos dizer que se amanhã você falasse, nossa, abriu um clube de tiro do lado da minha casa. Nossa, que benção. Você pudesse ir todo dia tirar, ia perder depois de um tempo, ia perder um pouco da graça? Claro que não. Eu acho que não tem como você perder a graça. Gente, o que eu descobri no tiro? O tiro é um complemento de vários fatores. Ele pode ser teu psicólogo, ele pode ser teu adversário. É importante quando o tiro é seu adversário porque você tenta se melhorar cada vez mais. ou seja, você é a única pessoa que pode te diminuir, que te desafiar à melhoria. Ele pode ser teu companheiro na hora que você precisa de um foco, que você consegue abstrair tudo da sua mente e focar no treinamento. Então, não tem como você desinteressar se você realmente foi picado. Eu acho que foi você, né, Rondô, que falou. Quando é picado pelo tiro, acabou. Então, assim, quando você é picado pelo tiro e que cria realmente essa paixão, não tem como. Não tem como você desistir, não tem como você achar chato. Por quê? É muita novidade para você aprender, você atirar igual agora no desafio do torneio que você atira em pé, com a luneta, de string, a 20 de 5 metros, gente. Não é que é impossível, mas nesse desafio que para você controlar um arco de movimento, como a luneta, uma modalidade nova, sempre tem coisas novas para você poder criar no tiro. Então, ele não cai na rotina. Eu passei praticamente dois anos e meio atirando todos os dias e eu acordava, fazia um café e ia atirar. Todos os dias de manhã, eu acordava a casa com o café pronto para a família, atirando. Todo mundo acordava com o tiro. Então, tipo assim, todos os dias. E eu tenho essa característica de gostar de algumas rotinas. Então, de fazer tudo no mesmo horário. Não é uma característica, assim, às vezes, muito agradável, porque quando quebra aí você tem que lidar com o seu outro lado. Peraí, quebrei, então agora essa rotina eu vou me adaptar. E é uma característica muito interessante dessa, igual o Dão falou, dessa nossa geração, a gente se adapta e do ser humano a gente se adapta ao que está vivendo. Mas eu gosto muito desse padrão de fazer uma rotina principalmente com treino, onde eu quero chegar num objetivo, num resultado, então, é interessante. agora eu vou ter que me adaptar. Leonardo, que dicas você dá para a gente encerrar essa live? Dicas do Leonardo Schulte para o cara que tem essa questão de não é sempre que ele pode atirar, de como, quando ele pode atirar, ele fazer aquela sessão de tiro com qualidade de shooter de aproveitamento. Quando ele consegue atirar? Ah, cara, eu acho que é mais focar mesmo, ir com uma estrutura bem organizada, já ciente do que você vai fazer. Se você está indo para treinar, se você quer realmente um desempenho maior, tirar algo mais essa sessão de tiro, e preparado, Charles, eu me organizo. quando eu vou atirar, por exemplo, eu tenho já quais chumbos eu vou utilizar, qual arma eu vou utilizar, tudo muito bem definido, já faço previamente, por exemplo, as conferências para não esquecer nada, porque já aconteceu, eu acho que já aconteceu até com você, você simplesmente sai e esquece o chumbinho, esquece, sei lá, o cilindro de ar, esquece o capilar do cilindro de chuva, não tem como encher a PCP. É, então, eu sempre faço um checklistzinho, vejo, e agora eu criei uma técnica, Charles, que para mim, assim, foi um divisor de águas, esse negócio de esquecer. Eu comprei aqueles carrinhos, sabe, de ferramentas? Aham. Que tem as gavetinhas, que tem tudo. Cara, eu montei todo o meu conjunto de tiro dentro desses carrinhos, então, eu não esqueço mais nada, porque está tudo ali dentro, entendeu? Tudo dentro desse carrinho, então, fica tudo muito mais fácil, e a única coisa que você conferir, eu botei na parte de cima, que tem uma tampinha transparente, que é, por exemplo, isso aqui, o abafador eletrônico, que tem que recarregar. Eu boto na tampinha transparente, então, eu já vejo de cara que não está lá a hora que eu estou indo, entendeu? Então, é isso, cara, eu criei uma metodologia para não esquecer nada, para ter foco, para ir com aquilo que eu preciso, para não perder esse tempo precioso que a gente tem, porque às vezes, cara, a gente passa a semana inteira esperando, para conseguir um dia para tirar, aí você imagina, você se desloca, no meu caso, são 57 quilômetros, eu desloco 57 quilômetros para ir para o clube, e chego lá, e esqueci o chumbinho, ou o capilar, você imagina, pronto, acabou o seu dia, você perdeu aquela oportunidade que você tinha reservado para isso. Então, a minha sugestão é essa, se você quer ter realmente um bom aproveitamento, vai planejar, o que você vai fazer, tudo conferido, E quando você vai longe, não tem opção de você ir em casa e voltar, né? É, então, e o ir planejado te ajuda também, porque você não está perdendo tempo, mesmo numa cidade, imagina o seguinte, você mora a 20 minutos de um clube de tiro, numa cidade, você pega as suas coisas, monta no carro, vai para o clube, chega no clube, descobre que esqueceu alguma coisa, ou que não levou a arma certa, aí você tem que pegar e voltar, queira ou não, numa cidade tipo Ribeirão, por exemplo, você vai perdendo no mínimo uma hora fazendo o ensino e voltando. Ah, eu não volto, não volto. Entendeu? É uma hora, foi uma hora que chegava. Para mim já desandou, cara, eu já fico tão puto que eu falo, ah, não vou voltar também, não. Exato. E se você não vai planejado, você também não tem rendimento. Eu já vi muita gente que chega lá com um monte de arma no clube, ou seja, gasta uma hora carregando o carro, chega lá com sete armas no clube, oito armas no clube, consegue usar duas. Não sabe nem direito nem com o que atirar, né? É, não sabe nem o que foi fazer no clube, né? Chegou lá, e aí, cara, você imagina o tempo que você perde preparando para organizar esse material todo, depois preparando para descarregar, descarrega, recarrega, confere se não esqueceu nada no clube, volta. Cara, é muito tempo jogado fora. Então, quando você tem um bom planejamento e sabe o que você vai fazer, você acaba não desperdiçando esse tempo precioso que você tem. Tá aí, então, as dicas para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado. Quando for atirar, quando puder atirar, aproveite o máximo. E se não puder, fazer o quê? Se la vi. Se la vi. É a vida. Até mais, seis e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais.